Boa noite a todos, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe nesta noite, agora e sempre. Primeiramente, eu quero agradecer a direção desta casa pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gosto muito do Centro Espírita União, que nós conhecemos já há muitas décadas. Então, é sempre com alegria, com alegria renovada de ver a nossa querida amiga Lina Gómez. Então, dito isso, vamos aqui iniciar aquilo que nós preparamos para o dia de hoje. Vamos falar sobre Zaqueu. Acho que todo mundo já ouviu falar do Zaqueu, que Lucas fala no Evangelho, e que ele conta a passagem de Jesus quando ele saíra de Jerusalém e ele estava se dirigindo a Jericó. Então, Jericó era uma cidade, era uma das três cidades coletoras de impostos que existiam na época de Jesus. Então, e como todos sabem, o Zaqueu, ele era o publicano, ou seja, ele era o cobrador de impostos. Naquela época, o cobrador de impostos não era muito bem visto, muito menos querido, assim como nos dias atuais. Ninguém gosta do leão, não é verdade? Então, e Jesus, então, ele estava adentrando a cidade de Jericó e ele, Zaqueu, morava naquela cidade. Ele trabalhava naquela cidade. E o Zaqueu saiu ali correndo porque ele era um homem baixinho. Assim, devia ser do meu tamanho, né? Então, é como se eu estiver no meio de uma multidão. Se eu quiser ver alguma coisa, eu vou ter que subir numa árvore, porque eu não conseguirei enxergar. E aí, o Zaqueu, por ser um homem muito baixinho, ele subiu um que nós conhecemos como sicômoro, que é uma árvore. É uma árvore e uma figueira brava, né? É uma planta, uma árvore chamada figueira brava. Figueira brava porque os seus frutos, é um frutinho, assim, parecido com o fico, só que não é da família dos figos, mas ela tem cheio de espinhozinhos e por onde ela cai, ela tem uma determinada substância que faz mal tanto para seres humanos como para os animais. E onde ela cai no chão, também não crescem outras plantas. Olha só o que essa figueira brava faz. E aí, o Zaqueu subiu naquela árvore e estava esperando Jesus passar. Porque Jesus ia fazer um trajeto e justamente ele passaria onde havia aquela árvore. Então, Zaqueu passa por lá e aí todo mundo conhece a história, né? Que Jesus olha lá para cima e fala, Zaqueu, desce dessa árvore porque hoje eu quero me hospedar na sua casa. E aí todo mundo fica com aquele ponto de interrogação. Porque imagina Jesus vai se hospedar na casa de um publicano, um cobrador de imposto, que era uma pessoa tida, né? Como uma pessoa não era apreciada. Era uma pessoa que as pessoas tinham receio, diziam que todos os cobradores de imposto não eram honestos. E Jesus iria ali justamente se hospedar na casa desse cobrador de imposto. E os seus discípulos, aqueles que o seguiam, principalmente os mais jovens, ficaram todos muito bravos, porque falaram, como Jesus vai fazer isso? E aí, essa é a história que conta o evangelho e depois, quando Jesus vai e chega na casa de Zaqueu, então, aí tem uma passagem muito importante que eu vou contar daqui a pouco, né? Por que que Zaqueu teve aquela atitude? Por que Jesus teve aquela atitude também? As pessoas perguntam, mas como que Jesus mandou descer, o Zaqueu saiu correndo, desceu, né? Porque Jesus, naturalmente, conhecia o Zaqueu, o coração do Zaqueu, ele sabia quem era o Zaqueu. E o Zaqueu, por sua vez, ele queria conhecer Jesus, ele tinha curiosidade, ele queria conversar com Jesus, né? Então, eu vou, agora, pegar aquela lição do nosso Humberto de Campos, que está no livro Boa Nova, num capítulo que chama O Bom Servo. E ele conta a história de Zaqueu, e como eu gosto de contar a história, eu adoro contar a biografia, acho que nós já falamos, eu já trouxe aqui a biografia de Anália Franco, nós trouxemos diversas biografias, e a biografia de Zaqueu também é muito interessante, pelo menos eu gosto, né? Dessa historinha do Zaqueu. Aí, o Zaqueu, quem era esse Zaqueu? Ele era um cobrador de impostos, já falei, também ele era alguém que as pessoas viam, assim, com muita desconfiança, mas Jesus conhecia o seu coração, tanto que ele se convidou para que ele e seus, aqueles acompanhantes, todo mundo sabe, né? Aqueles que seguiam Jesus e que eram seus discípulos para que eles se hospedassem lá. E Jesus, naturalmente, não teria feito isso se ele já não conhecesse o coração do Zaqueu. Mas, lembrando, Humberto de Campos, ele diz que os seus discípulos tinham, assim, entendido de Jesus quando se falava de riqueza, de poder, ou eles achavam que não precisavam mais do que ter uma troca de roupa para poder fazer uma grande viagem, que eles não precisavam de ter riqueza nenhuma, porque eles achavam que o certo era cultuar ali a simplicidade e a pobreza. Era aquilo que eles haviam entendido isso de Jesus. Até porque eles tinham ouvido, certa feita, Jesus, quando aquele moço rico, que também está lá no Evangelho, e o moço rico vai até Jesus e diz assim, mestre, eu gostaria também de ser um dos seus discípulos. Gostaria de segui-lo. Então, Jesus fala para ele, olha, você pode seguir, mas antes de seguir a todos nós o nosso trabalho, você primeiro vai para a sua casa, desfaça de toda a sua riqueza, como esse jovem era muito rico, você dê tudo para os pobres e depois você vem nos seguir. E Jesus já sabia que aquele jovem não teria condições de desapego o suficiente para que ele desse tudo aos pobres e que fosse segui-lo. Mas era um teste para ele, porque ele queria seguir Jesus, falou, então a condição é essa. Por que Jesus disse isso? Porque sabia que era importante o desapego. Não que o rapaz, o jovem, devesse dar tudo o que ele tinha às pessoas necessitadas, mas era um teste que Jesus o submeteu. E o moço, então, ficou muito triste e não seguiu Jesus, é o que diz o Evangelho. Então, os seus discípulos, tendo presenciado essa passagem e outras passagens de ensinamento de Jesus, então eles acharam que o certo era não ter nada, o certo era viver na pobreza, o certo era só ter uma troca de roupa, que não precisava mais do que uma túnica, uma camisa, uma camisão, a roupa da época que eles utilizavam, que não precisava de carregar uma mala como nós carregamos. Já viu as mulheres, hoje em uma viagem, a mala que carrega, mas naquela época nem tanto sapato, nem tanta sapato, eles usavam uma sandália, coisa assim, e não era usual sair carregando muita coisa. Então, essa lição foi mal interpretada pelos seus discípulos. Então, segundo a cabeça deles, Jesus pregava a pobreza e a simplicidade. E aí, eles ficaram indignados. Como que Jesus vai na casa de um homem rico como o Zaqueu? Como é que Jesus vai lá se hospedar, vai comer, sentar-se à mesa, juntamente com os seus discípulos ali na casa tão ricamente imobiliada? Porque o Zaqueu era um homem rico. Não só era rico como ele tinha, que tinha emprego, ele era chefe dos coletores. Ele não era só um coletor de impostos, ele era chefe dos coletores. Então, ele tinha carne, tinha cordeiro ainda por cima. Aí, os seus discípulos estavam com a cabeça cheia de interrogação. Dando, mestre, mas por que será que ele está fazendo isso? É porque eles tinham interpretado equivocadamente com o conselho valverto. Aí, nesse momento, Jesus, então, eles chegam na casa do Zaqueu, eles são acolhidos pela família do Zaqueu. Jesus, então, adentra a casa e aí que vem, depois de alguns diálogos, é que vem aquele famoso diálogo que nós encontramos no Evangelho. quando o Jesus conversando com o Zaqueu e o Zaqueu reconhecendo que a missão de Jesus, o ensino de Jesus, ele entendeu mais o que são os próprios discípulos. Então, ele falou assim, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar metade dos meus bens e vou doar aos pobres. E se tiver alguém que eu tenha prejudicado, de alguma maneira, eu vou devolver aquilo que eu odeio de prejuízo de quatro vezes mais. Depois eu farei uma devolução de quatro vezes mais. Então, foi aí que Jesus olhou para ele e falou, Zaqueu, a salvação, entrou nessa casa. O que significava isso? Que o Zaqueu, ele havia compreendido o ensinamento de Jesus. O Zaqueu, diz-nos, Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nesse capítulo que eu me referi, o bom servo, porque, na verdade, o próprio Humberto de Campos chama o Zaqueu de bom servo, né? Servo no sentido de servidor de Jesus. Então, ele era um bom servo, por quê? E aí ele conta que o Zaqueu, ele ajudava as pessoas necessitadas. Ele ajudava gente que não só lhe de Jericó, como também ele ajudava as pessoas necessitadas que vinham até de Jerusalém, que era uma distância relativamente grande. E aí, essas pessoas, essas famílias que precisavam iam até a casa do Zaqueu para buscar auxílio. E ele auxiliava. Também conta Humberto de Campos, alguém me perguntou assim, mas será que Humberto de Campos sabe da história de Jesus? Hoje fica mais fácil para a gente entender. Porque os Espíritos diziam para a gente que eles vão buscar a história da humanidade num determinado arquivo que eles chamavam de éter, eles chamavam de arquivo não sei do quê. Mas hoje, sabe, Nena? Eu acho que eles estavam falando da nuvem. Como eles não podiam falar que estava na nuvem, a história da humanidade, desde o início dos primórdios da humanidade, toda a história da época de Jesus, está escrita onde? Porque o Emmanuel fala que ele transcreveu. Humberto de Campos também diz que ele foi buscar a história num determinado local. Hoje fica mais fácil da gente entender. Eu fico imaginando, né? Se naquela época, 1940, por aí, quando Humberto de Campos começou a escrever, se ele tivesse falado, olha, eu fui no registro, ele falou que registro usar casa. É o nome espiritualista que eles dão também, né? Não é o termo espírita, mas é como ele chamava. E diziam assim, olha, fui buscar nesses registros que se encontram no mundo espiritual. e a gente pensava, será que eles pegaram de fichinha com fichinha e saíram procurando? Hoje fica mais fácil. Principalmente os jovens aqui, nossa, para lidar com a nuvem, todo dia você registra tudo na nuvem, você baixa tudo na nuvem, e aí você vai buscar os arquivos na nuvem, você pode ter milhares e milhares de informações, lá no CCDP, que é o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa, do Espiritismo que nós fundamos com o Eduardo, que a Lenda conheceu, e que nós lá preservamos a memória do Espiritismo, estamos colocando tudo na nuvem, porque ali pessoas do mundo inteiro, de onde elas estiveram, podem acessar a nuvem. Eu falava, essa palavra nuvem perigosa, porque nuvem me dá, pelo menos a mim, me dá lembrança de chuva. De repente chove, e apaga as nuvens, mas não é assim, é só uma alegoria. Na verdade, nuvem é um arquivo super seguro que nós temos, porque senão você teria como no passado a gente fazer, os backups que nós fazíamos, como é que era? Você pegava um pendrive, ou então você pegava um HD externo, e você tinha que arquivar tudo lá, aí você perdia o HD externo, você perdia tudo. Não é verdade? Eu mesmo, quantos pendrives eu perdi? E aí, cadê os meus registros, os meus arquivos, onde eu guardei os meus backups? Agora, a nuvem não está segura lá, você não tem como perder a nuvem. Aí eu descobri, eu falei, acho que eles vão buscar as informações da época de Jesus, antes de Jesus, da época do início, dos primórdios da nossa civilização, está tudo registrado na nuvem, ou deve ser alguma coisa muito mais sofisticada porque é a nuvem que nós conhecemos. Mas pelo menos a gente ficou, já dá para ter uma ideia, de como é que as coisas funcionam lá no mundo espiritual. Bom, eu achei que era uma coisa muito interessante, porque dá para entender um pouco melhor quando os Espíritos nos trazem determinadas informações. bom, mas continuando aqui a nossa história, porque alguém me perguntou, sabe, nós falamos assim, Júlia, como é que o Humberto Campos, ele desencarnou em 1930 e pouco, como é que ele conhece a história da época de Jesus? Como é que ele conhece os detalhes? Ele não conhece os detalhes, mas eu posso pegar como se fosse uma grande enciclopédia, o Wikipédia, você não vai lá pegar todas as informações, se você for no Wikipédia e colocar lá Centro Espírita União, provavelmente, alguém deve ter colocado lá a história do Centro Espírita União. Se você colocar Chico Xavier, deve ter toda a biografia de Chico Xavier no Wikipédia. É de qualquer parte do mundo, você acessa aquela informação. Pelo menos a minha cabeça ficou mais fácil de saber como é que os Espíritos têm acesso às informações do passado. Tem gente que fala que é cheio de história, como é que alguém pode saber, sabe? Nós que somos aqui da Terra, imperfeitos que somos, nós vamos lá no CCDPE, estamos colocando o documento na nuvem, documento dos manuscritos de Kardec, que foram, estão sendo descobertos, que descobriram nos últimos anos, estão nas nuvens. Então, isso pode ser acessado em qualquer parte. Mas aí, Jesus, lá na casa do Zaqueu, estava lá os seus discípulos e estava lá o Levi reclamando. o Levi é o nome, a gente conhece como o nome de Mateus, né? Também, o Felipe, que era jovem, o Tiago, que era jovem, o João, que era o Cassolinha, todos eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Acontece que Jesus sabia que o Zaqueu era um bom homem. Uma outra coisa que ele fazia e que as pessoas não sabiam é que ele ajudava os agricultores. Olha que beleza. Com todo o dinheiro que ele tinha, ele ajudava nas plantações. Ele ajudava ali, inclusive, junto ao cuidado dos animais. Quer dizer, ele já cuidava da sustentabilidade e da ecologia naquela época. Não é? Então, por isso que Jesus o diferenciou e ele foi na casa dele e levou toda a sua equipe porque ali teria lições muito importantes que os seus próprios discípulos aprenderiam ali com o Zaqueu. E aí os discípulos foram percebendo por que que o Zaqueu não deu toda a sua riqueza? Ele deu a metade. já era rico. Metade já era uma riqueza muito grande e a metade já era muito grande. Por quê? Porque ele tinha as famílias que ele cuidava, ele tinha os pobres que ele levava alimentação, que buscavam, ele tinha os agricultores que ajudavam no cultivo das plantações, do cuidado com os animais. Então, se ele desse tudo, ele ia ser um necessitado. não é? Então, você tem que saber ajudar. Eu acho que essa é uma missão do Zaqueu de ele ter reconhecido. Ele disse que iria dar a metade porque, provavelmente, ele angariou aquela riqueza do evangelho e disse que ele conseguiu inclusive por meios ilícitos. Não sei se é verdade, porque se ele era um bom homem, só se ele foi se tornando um bom homem, não sei. O evangelho diz que ele alugariou o meio ilícito. Eu, particularmente, não acho. Eu acho que um homem que é bom, que cuida das pessoas necessitadas, um homem que procura ali arrepender-se das coisas erradas que fez ou que, porventura, tenha prejudicado o próximo, não me parece que ele tenha ficado rico somente com as coisas ilícitamente. mas diz lá o evangelho e como a gente não pode acessar a nuvem nesse momento dentro da espiritualidade, quem pode fazer esse é o Emmanuel, é o Chico, é os outros, nós aqui não. Então, vamos ficar com essa informação, mas também ficar com a informação de que o Zaqueu era um bom homem. Não era porque ele era um homem rico, mas porque ele sabia utilizar a sua riqueza, porque ele era bom, porque ele tinha a bondade e seu coração. Porque os seus discípulos, eles também tinham uma coisa que aquilo ficava na orelhinha deles. Eles tinham aprendido, quando Jesus contou a historinha para ele, diz assim, olha, gente, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do sexo. Tá bom? Os seus discípulos ficaram todos achando, nossa, então é melhor ser pobre. Então é melhor nós, porque se o camelo não consegue passar no fundo, o marco, ele significa que nunca, é impossível. Só que a agulha que Jesus se referiu era o local onde os camelos colocam a cabeça para se alimentar. Aquilo era uma agulha. Assim como se você vai no curral de cavalos ou de placas, coisas, não tem um buraco onde eles colocam a cabeça para se alimentar ali na cocheira. Então aquilo era chamado de agulha. Então, não era tão impossível assim. Não era fácil e nem era possível, mas não era impossível, ao meu ver. De repente o buraco era um pouco maior e passava por lá. Mas era muito difícil mesmo. Por isso que Jesus tomou como exemplo, dizendo que era mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha. Aí as donas de casa logo pensaram em uma agulha de costurar. Quando eu ouvia, eu era muito jovem ainda e gostava de ouvir. tinha umas freiras que eu ajudava a fazer algumas coisas, elas pediam para eu estilografar algumas coisas e elas contavam essas histórias para mim e uma vez elas me contavam a história do camelo que não podia passar no fundo de uma agulha. Então, na minha cabeça de jovem, desde que ele estava não conhecia o evangelho, mas que bobagem, como é que Jesus falou um negócio desse? Pensei, caiu pelos botões, né? Mas, aí com o passar do tempo a gente vai aprendendo as lições do evangelho que é atrás de cada ensino de Jesus, atrás de cada parábola, atrás de cada historinha, que pode ser uma história até incompreensível para nós nos dias anuais, mas a gente vai um dia aprender com aquela história o fundo moral que aquela história nos traz. Por isso que Jesus contava a história. Conta o fundo moral que esse fundo moral das historinhas de Jesus é que permanece no nosso inconsciente. Então, no momento certo, quando nós atingirmos uma determinada evolução, um determinado avanço moral, quando nossos corações estiverem conforme dizer, por que acontece isso? Ele falou, acontece isso por causa da dureza de nossos corações. Então, quando nossos corações não forem tão duros assim, aí nós vamos entender melhor e aquelas lições de Jesus que um dia nós não compreendemos vão nortear as nossas decisões, vão nortear a nossa caminhada em direção a caminho da luz. Então, Jesus, nessa lição dos ateus, ele mostrou para os seus discípulos. E aí, ele disse aos seus discípulos que era importante sim, como diz a doutrina espírita, lá nos capítulos do livro dos espíritos, que fala sobre a lei da sociedade, a lei do trabalho, a lei da justiça, do amor, da caridade, a lei da liberdade, a lei do livre-arbítrio. Então, são dez leis que Kardec colocou lá didaticamente, que são caminhos para a nossa evolução espiritual e um caminho para a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade onde nós não tenhamos tanta violência, onde nós não tenhamos tantos desentendimentos entre nós, entre os povos e tudo mais. Então, ali estão as leis para o nosso aprendizado. E ali, naquele momento, os seus discípulos conseguiram compreender que Jesus não estava dizendo que ninguém que tivesse bens, riquezas, poder, não entraria no reino dos céus, mas ele dizia do apego, ele dizia da necessidade do apego, a necessidade de cultivar a bondade em seus corações para fazer bem uso daquilo que ele era um simples depositário. Somos depositários de tudo que nós temos, não somos. No dia que nós desencarnarmos, alguém pode levar alguma coisa? Não. nem nada tem a riqueza. Aliás, tem muitas histórias de espíritos que ficam tomando conta das forturas que enterraram em determinados locais ou que esconderam dentro dos colchões. Depois o dinheiro desvalorizou, não valia mais nada, mas continuaram apegados. Também, hoje, imagino que, como não tem mais o ouro guardado, a prata guardada, não tem mais a questão dando dinheiro. Hoje, ninguém guarda dinheiro em casa, todo mundo coloca no banco. Então, eu imagino que deve ter espíritos ali apegados a riquezas materiais na porta do banco, tomando conta da conta bancária dele, porque não tem mais dinheiro, só está tomando conta. então, o que Jesus quis ensinar para o seu discípulo era o desapego e o bom uso. E nós podemos dizer que o nosso querido Zaqueu, que é um grande exemplo, para mim, um grande exemplo, porque naquela época de Jesus era muito mais, vamos dizer, difícil você ser, fazer as coisas boas como ele fazia, porque nos dias da paz, hoje é bacana, hoje a assistência social, as pessoas que ajudam o próximo, as pessoas que são voluntárias nas instituições espíritas ou espiritualistas, na igreja católica, ou quaisquer que sejam as instituições, hoje você coloca até isso no currículo, porque isso dá ponto positivo para você por ser uma pessoa que está tentando fazer alguma coisa de bom em relação ao nosso próximo, né, mas naquela época de Jesus era muito mais difícil, hoje evoluímos bastante, acredito eu, mas ainda assim, nós podemos trazer um exemplo de Zaqueu para os nossos dias, nós podemos trazer, eu não consigo enxergar o horário lá, viu, 9 e 7, 9 e 7, tá bom, obrigada, eu, tô assim, né, mas eu vou fazer uma cirurgia dele, vou tirar minha catarata, aí eu vou enxergar o relógio de novo, porque o relógio está no lugar certo, né, lá mesmo tem que ficar, porque aí o palestrante, o dirigente, olha o relógio daqui, que está lá no fundo e controla o seu tempo, né, mas, quando eu voltar a próxima vez, eu já terei feito a cirurgia, está em catarata, então, estarei, espero, todo mundo diz que é uma cirurgia assim, hoje a pouquinho me deu uma entusiasmada, que eu tô até morrendo de medo, com essa cirurgia, ela falou, olha, é uma cirurgia tão rápida, que você coloca aí um pouco de colírio, e o normal, você tá boa, né, coletando, é, porque, eu imagino, o Humberto de Campos, ele, no final da vida, ele desconsegue, né, não estou falando com ninguém, muito menos com o Humberto de Campos, porque, afinal, ele era um espírito que, logo depois da desencargação, ele tinha tanto mérito, tinha evolução, que ele foi lá ajudar, né, dentro da espiritualidade, na equipe lá do Chico e Xavier, mas, ele escrevia as cartas, na máquina da didatilografia dele, que ele sabia os teclados, o decor, e ele mandava as respostas para o Brasil inteiro, que escrevia, quando não tinha o Chico e Xavier, né, mas ele escrevia, ele recebia as cartas, as pessoas pediam conselhos para o Humberto de Campos, tanto que ele tem uma coleção chamada assim, Irmão X, né, Irmão, é, conselho, não era Irmão X, Irmão X, ele ficou depois que, teve aqueles problemas jurídicos, quando ele usava o nome de Humberto de Campos, e a família de Humberto de Campos contestou, né, a utilização do nome, então o próprio Humberto de Campos falou, não, eu vou usar o nome de Irmão X, porque, em vida, ele escrevia as cartas, e essas cartas que ele respondia, orientando as pessoas, né, gente do Brasil inteiro que escrevia pra ele, tá numa coleção chamada Conselheiro X, X, então tem essa coleção na minha casa, é antiga, mas é coleção que fala muito, assim, do trabalho que o Humberto de Campos tem, e ele ficava ali na maquininha dele respondendo, hoje não, você pega o celular, o WhatsApp, você liga o áudio, e você dá uma orientação via áudio, você não precisa escrever ali como fazia o Chico Xavier, como fazia o Humberto de Campos, não é? Então, e pra finalizar nossa história, então, vamos aqui só lembrar do, mais um aspecto, é, que nós estamos no final, tinha anotado aqui o que eu queria, é pra vocês, mas não vou achar, eu anoto as coisas, mas eu não acho, eu usava as transparências, sempre tinha o nosso amigo daqui, que me ajudava, ele que me ajudava também, passava as transparências, eu trouxe slides, eu gosto de usar também, mas como eu estou com dificuldade de ver, é isso que eu não usei, né? Então, fica mais fácil pra vocês visualizarem, porque eu vou falando, eu vou falando a história, mas não é a mesma coisa que você vê a imagem, o Zaqueu, o Zaqueu, da árvore, né? aí depois, Jesus descendo com ele, né? Zaqueu, vem cá, me dá o seu braço, ele desce com o Zaqueu, e o seu indignado, dizendo assim, mestre, está ficando doido, né? Como que ele pode fazer isso? e ele conversando com o Zaqueu, e aí, Zaqueu, conta aí a história, como é que estão as coisas? E o Zaqueu falou, olha, eu quero muito que os meus dois filhos conheçam o Senhor, só que eu investo com os meus filhos? Jesus falou, sim, conversarei com ele, sim, né? E os seus discípulos, mas quando eles saíram de lá, os seus discípulos tinham entendido, a lição de Zaqueu, ele tinha entendido também, sobre a questão do moço rico, que faltava aquele moço rico, o desanteio, Jesus não pedia para ninguém largar tudo, para segui-lo, mas ele pedia, na medida em que as pessoas estivessem já amadurecidas para isso, o moço rico não estava amadurecido para isso, tem muitos que quiseram seguir Jesus, mas não tinha amadurecimento, mas em compensação, Pedro, Pedro veio, e ele foi, aí ele foi, chamando cada um do seu discípulo, porque eles já estavam mais amadurecidos para seguir Jesus, e para compreender, mesmo não compreendendo, e aí depois dessa lição toda, para terminar aqui, é que Jesus reunia todo mundo, lá no jardim da casa dos Zaqueu, sentaram todo mundo, fizeram um círculo bem grande, e Jesus então contou a parábola dos talentos, vocês conhecem a parábola dos talentos, um senhor, que é Deus, no caso aí é uma metáfora, ia viajar, e aí ele chamou seus três empregados, aqueles que ele achava que tinham as melhores condições, e disse assim, olha, eu vou viajar, mas eu quero que vocês tomem conta, do que eu tenho, a um, ele deu dez talentos, ao outro, ele deu cinco talentos, e ao outro, ele deu um talento, ou seja, o número de talentos, é o número de responsabilidade, que eles receberão, E aí, essa parábola dos talentos, então, Jesus conta para os seus discípulos, que vai justamente, nos trazer a medida da nossa responsabilidade, e a gente vai perguntar, quantos talentos nós recebemos? O que nós estamos fazendo com os talentos recebidos, para esta encarnação? O que nós fizemos com os talentos? O talento pode ser da riqueza, pode ser do trabalho, de você ser um empresário, de você ser um funcionário, um empregado, pode ser o talento da saúde, o talento de você ajudar na construção, mesmo as construções, de uma maneira em geral, construir uma casa para as pessoas, então, cada coisa é um talento, e aí, todo mundo já sabe dessa história dos talentos, e que, quem recebeu dez talentos, ele multiplicou, ele trabalhou muito, para ajudar as pessoas, quem recebeu cinco talentos, também, era menor a responsabilidade, mas ele também, trabalhou bastante, ajudando as pessoas, buscarem a saúde, buscarem o estudo, a educação, a água, ali também, a alimentação, enfim, ele ajudou bastante, e quem recebeu um talento, Jesus, Deus deu um talento para ele, e disse, olha meu filho, eu vou te dar um talento, para que você possa, bem utilizar esse talento, que era o talento, segundo, conta um artista, no livro, chamado Luz Acima, ele recebeu esse talento, que era o talento da dor, o talento do desafio, era o talento, era o talento que dava a maior possibilidade de progresso, era quem tinha recebido um só, e ele simplesmente enterrou, enterrou, e quando o Senhor chegou, cobrou as contas, ele disse, Senhor, eu não fiz nada, porque eu tinha medo, que o Senhor ficasse muito bravo, se eu perdesse um talento, então ele enterrou aquele talento, e ele não fez nada, então Jesus, vai dizer para ele, você vai ter que voltar muitas vezes, para a terra, para que você possa, aos poucos, aprender a desenvolver os seus talentos, muita palavra a todos, que Jesus nos abençoe, eu espero que não tenha passado a orar. Mestre Jesus, nós agradecemos, as aulas de comunicação, tão atuais, hoje se bem recebidas, como no templo, que dá-nos, na pequena Jesus, amém, Mestre amado, que nós possamos, sentir com o Evangelho, a verdadeira, continuidade, daqueles propósitos, que nos trouxestes, e que todos os comunicadores, da terra, possamos aprender, a nos comunicarmos, uns com os outros, através, das lições, do teu Evangelho, Senhor Jesus, que ele possa, permanecer, em nossas almas, sejamos nós, os daqueles, na terra, os grandes, poderosos, também encarnados, tenhamos, a socialização, tão necessária, de uns com os outros, Mestre amado, ajuda-nos, mais uma vez, para que sintamos, que os nossos talentos, possam ser, multiplicados, sejam eles, quais for, se aprendermos, a nos comunicarmos, uns com os outros, através do amor, Mestre amado, ser conosco, hoje, agora e sempre. Amém. 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 Abertura